Olá, eu sou a professora Mariana, faço parte da equipe aqui do Cefor. Hoje eu venho conversar um pouquinho com você sobre as competências do tutor. Eu atuei como tutora durante um tempo, pesquisei a tutoria e hoje atuo como professora especialista. Então eu venho falar da importância das competências, do lugar que esse profissional ocupa dentro da educação à distância, a partir de diferentes perspectivas. E qual é o papel do tutor? Eu acho que antes de falarmos das competências desse profissional, é importante dizer o que ele faz. Inúmeros autores já estão aí há algum tempo discutindo e conceituando a tutoria. A gente pode trazer Maria Luisa Belloni, a gente pode trazer Jaqueline Andrade, a gente pode trazer inúmeros outros. É muito comum perceber nessas conceituações que esse tutor, ele é percebido como uma engrenagem do processo de formação à distância. Então ele pode ser ali talvez um elo, um elo articulador entre as diferentes partes desse processo. Ele é um elo articulador entre o conteúdo, onde eu tenho o que eu quero ensinar, o conhecimento. Ele é um elo articulador entre o professor, que é a pessoa que pensa disciplina, é a pessoa que se organiza, que propõe o processo de aprendizagem. E depois é o entre o aluno, que é aquele para quem se destina esse processo, né? O conteúdo e o trabalho e a ação didática do professor. Então a gente tem ali um profissional que ele vai atuar num espaço, num contexto de aula diferente do que a gente está habituado com o presencial, com o ensino presencial, e ele vai estar atuando ali nesse sentido de articular, de unir essas três diferentes dimensões que compõem o processo de ensino e aprendizagem. Então dito isso, a gente consegue identificar que esse profissional, para desenvolver o seu trabalho, ele precisa, ele carece de algumas competências. Da mesma maneira que existem diferentes autores que conceituam a educação à distância, que conceituam a tutoria, nós também temos alguns que estão ali já há algum tempo se debruçando para compreender essas competências. O que faz, o que deveria ter esse tutor para desenvolver, para fazer o seu trabalho, para realizar a tutoria da melhor maneira possível? Então se eu tenho inúmeros autores, eu trago alguns nesse momento para que a gente consiga sustentar um pouco a nossa discussão. Eu tenho o técnico, por exemplo, que diz que as competências do tutor, elas são divididas em dois grupos. De um lado as competências técnicas e de um outro lado as competências organizacionais. Como é que seria isso? Nas competências técnicas, eu tenho a organização da rotina de trabalho, eu tenho o conhecimento, por exemplo, de informática, do próprio ambiente virtual de aprendizagem, compreendendo esse espaço como a sala de aula. Eu tenho o conhecimento pleno da disciplina, do conteúdo, sobre educação a distância, compreendendo que nós estamos falando de uma modalidade com particularidades e aí também dos relacionamentos interpessoais, da comunicação, do trabalho em equipe. Tudo isso está dentro de uma concepção, de uma dimensão técnica que compõe esse profissional. Na questão organizacional, nós temos alguns elementos que inclusive já estamos debatendo sobre eles há algum tempo, que é a necessidade da empatia, do entrosamento, dessa articulação entre as pessoas. Porque o ensino à distância, ele também se faz por interação. Interação não presencial, é verdade, mas também tem a interação com o outro. Então a gente tem aqui a organização e o planejamento, a proatividade, a automotivação, a empatia, o equilíbrio emocional, a flexibilidade, a assiduidade, o comprometimento, a liderança e a criatividade. São elementos que vão compor essa segunda dimensão que, segundo esse autor, fazem parte das competências necessárias para um tutor. A gente tem também Andrade dizendo que as competências do tutor, elas podem ser organizadas em cinco categorias. Temos a competência pedagógica, que é aquela competência onde, de fato, o profissional ele precisa compreender qual é a área que ele está atuando. A gente tem a competência didática, e aí didática na essência da palavra, na arte de ensinar, só que agora pensada para modalidade. Então eu preciso compreender como eu ensino na modalidade. A tecnológica, que ela determina muito o manejo e a aplicação das ferramentas, das tecnologias, dessas ferramentas tecnológicas em prol do processo de ensino-aprendizagem. A linguística, porque veja, a comunicação se faz por retroalimentação, por feedback na tutoria, e eu preciso ser compreendida, seja oralmente, seja na escrita. E também tem a questão pessoal, que é mais uma vez a necessidade dessa empatia, desse respeito ao outro, desse espaço para as relações afetivas. E aí, se vocês pararem para analisar, é muito comum nos nossos cursos a gente ter um lugar chamado Hora do Cafézinho. A Hora do Cafézinho é justamente esse espaço que a gente destina para convivência, para relação pessoal, para uma dimensão que a gente tem percebido como necessária para a tutoria e para a formação em AD. E como a gente tem compreendido as competências do tutor aqui no C4, com base nessa discussão teórica e no acúmulo dela e esses autores que a gente traz em vários outros, mas também com base nas nossas práticas cotidianas, no que a gente tem feito aqui com os cursos de formação à distância, nós podemos dizer que as competências do tutor são pelo menos três. Estão organizadas em três categorias. Eu teria a dimensão didático-pedagógica, que é essa dimensão onde a gente vai encontrar as competências voltadas para o conteúdo e para a maneira de mediá-lo. Nós teríamos as competências socioafetivas, que mais uma vez é reforçando essa necessidade de ter uma relação com o outro, com o aluno, menos fria, menos distante. Então a gente tem aí a interação como elemento principal do processo educativo e aí a gente destaca que na EAD a afetividade, a empatia, são elementos fundamentais até mesmo para permanência, para motivação e permanência do aluno no curso. E a gente tem então uma terceira dimensão, que é uma dimensão mais tecnológica, que é aquela voltada para o domínio das tecnologias da informação e da comunicação e o domínio do que a gente tem chamado aqui de tecnologias digitais de educação. Como que esses elementos, eles estão sendo, podem ser utilizados em prol do desenvolvimento da articulação e da qualificação dos processos de ensino e aprendizagem em EAD. Todas essas características, esses elementos, essas dimensões que eu apresentei, são muito importantes para a constituição desse profissional, para a constituição do tutor. Além disso, capacitação contínua, comprometimento com a função e atuação constante, são elementos que vão impactar e vão ajudar a qualificar e a desenvolver essas competências. Eu espero ter provocado você a pensar um pouco sobre o papel desse profissional, as suas competências, em prol da qualificação desse trabalho. É preciso entender o tutor como uma engrenagem, como elo e como tal, a gente precisa estar em constante formação. Um forte abraço e até a próxima!